Então, galera, a gente tá no aeroporto agora porque a gente tá voltando das nossas férias. É só uma criança aqui, eu tô tentando ter silêncio pra continuar o vídeo. Porém, contudo, todavia, a gente não podia deixar de celebrar o lançamento de Overwatch. Isso tudo é emoção. E o fato da gente não poder gritar alto porque a gente tá no aeroporto. É, tem que ficar reprimido aqui. Vai passar uma menininha ali. É a mesma, é a mesma. O jogo já saiu, não é mais open beta, todo mundo pode jogar, disponível pra PS4, Xbox One e PC. Quem quiser mais informação, link na descrição. Então, agora a gente vai pro nosso vídeo comemorativo... É a mesma menina. Agora ela fala. Agora ela fala. Mas agora a gente vai pro nosso vídeo comemorativo de Overwatch. E é um vídeo pra quem gosta muito de picolé. Não fez sentido? Vai fazer. Acompanhe. Nilce, a gente vai jogar com a menininha do gelo. Ela é canadense? Da Groenlândia, não sei. É daqui da região. Mas a gente vai brincar de picolé, Nilce. Por que, Leon? Eu já explico. Como funciona esse negócio, Nilce? Eu posso congelar o inimigo. É uma coisa muito legal de se fazer, que deixa todo mundo irritado. Eu posso também fazer uma barreira de gelo. E eu posso também entrar no cubinho de gelo. Enquanto eu tô nele, eu tô sendo curado e ninguém pode me atacar. Que legal! Essa é a May, a personagem mais irritante do jogo. Porque congela e você não consegue matar. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos congelar os noobs. Eu tenho que ficar atrás desse cara que ele vai me proteger, tá? Esse cara aqui defende. É o cara do escudo, ó. Ele é o acaso. Você quer ter atrás do cara do escudo, entendeu? Ele é o acaso. Ele é o acaso. Por quê? O acaso vai me proteger. Muito bom isso que você fez, Nilce. Pronto. Foi, 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 foi. Foi. Então, aí, chegamos no objetivo. Não, embaixo eu tô te atirando. Aqui, ó. Ali, ali. Não, eu vou brincar de picolé. Ai, eu vou brincar de picolé. Droga, errei, errei. Volta aqui, amigo. Congela ele, congela ele. Volta aqui, amigo. Cogela. Vem brincar de picolé. Congela. Morri, droga. Você não congelou ninguém. Eu não consegui, calma. A gente vai brincar de picolé. Eu tô na minha missão de fazer um picolé. Faz um picolé. A gente vai fazer um picolé, Nilce. É o Delória? O cara aqui de novo, ó. É ele mesmo. Ele mesmo que vai virar picolé. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Picole. Congela, homem. Morre, picolé. Tô atirando em mim, não. Vira, entra no gelo. Entra no gelo. Calma, calma. Eu recupero vida. Eu recupero vida. Beleza. Sensacional. Agora atira nesse outro aí. Agora, não, ele me puxou com o gancho dele, não. Atira, atira, atira. Agora alguém vai virar picolé. Picolé. Vira picolé, cretino. Quando você congela, ele morre? Não, ele fica parado, mas ele toma dano. Aí seu time vem e mata. Aí não, eu posso dar o tiro nele depois. A gente tem que escoltar o carro. O carro tá indo. A gente tá ganhando. Aqui, quem que tá aqui agora? Quem que tá aqui agora? Ó, ó, ó. Congela, congela ele. Tem alguém aqui que quer virar picolé, não é? Ah, ele tem esse poder dele que ele fica imortal também. Droga. Então tá atacando a gente por trás. Cadê? Cadê? Nossa, você vai sair vulnerável aí. Ali, ali. Você tá meio ruim agora, né, Leon? Não, Nilce. É porque a gente tá brincando de picolé, tá? Onde é que era mesmo? Ali, ó. Eles tão aqui dentro. Ah, o vermelho correndo. O vermelho correndo. Pera, tinha um bachão aqui, ó. Já tiraram o bachão daqui. Já morreu. Já morreu o bachão. Calma. Ok, isso vai sair atrás deles. Calma. Ó, o que que tá acontecendo aqui? Alguém tá dando tiro em mim? Calma. Aqui, aqui, cretino. Peraí, calma. Calma. Fica de boa. Ele vai ficar te virando. E... Uh, picolé! Picolé! Toma, picolé! Toma, picolé! Toma, picolé! Cretino! Vira picolé! Agora chegou... Ó, tá dando tiro. Tão atirando em mim, tão atirando em mim. De onde que tá vindo isso, gente? O povo te odeia desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Tem um bachão ali, não tem? Tem, é o bachão. Tem um bachão. Calma. Calma. Olha lá, ele, olha ele, olha ele. Bachão, cretino. Salafrário, cafajeste. Olha lá, congela ele, congela ele. Calma. Não, 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 não. Ele tá armado, ele tá armado, ele tá armado. Nossa, tá muito forte. Peraí, peraí. Muito forte mesmo. Recupera a vida. Ah, não, tem uma vida atrás de mim. Tem uma vida atrás de mim. Tem uma vida atrás de mim. Calma. Ah, congela ele, congela ele. Não, eu faço isso, ó. Eu coloco o muro em cima dele. Aí ele vai tentar atirar no muro. Aí ele ficou em cima do muro. Toma aí, cretino, matei. Eu coloco o muro debaixo dele. Leon, eles te odeiam. Você é o personagem, mas o seu time te ama. Olha lá, congela. Ô, gelinho. Seu time te ama. Gelinho, gelinho, gelinho. Ô, picolé, ô, picolé. Seu time te ama. Seus adversários te odeiam. Essa que é a verdade. É, não, essa é a verdade da vida, Leon. Mas a gente tem que empurrar esse carro, senão a gente vai perder, droga. Eu vou empurrar o carro agora. Seu time morreu. Meu time morreu. O que aconteceu? Vai pra frente, carro. Ô, vão te matar. Toma um ultimate aí, galera. Gelinho pra vocês, gelinho pra vocês, tá? Norra, ainda bem que eu entrei dentro do negócio. Escafei do especial do cara. Bem na hora, bem na hora. Tá todo mundo congelado aqui, né? Droga, droga. Conjela de novo. Cadê o resto do meu time? Eu congelai todo mundo. Eu tô fazendo picolé aqui e a galera não tá... Pronto. Ah, droga, coloquei o muro no lugar errado. A gente vai perder. Pra empurrar o carro, chega alguém ali pra empurrar esse carro pra ir pra prorrogação, caramba. Você tá carregando seu time nas costas. Aí, prorrogação, deu prorrogação, tão empurrando. Beleza. Tão empurrando. Gente, empurra esse carro. O objetivo é empurrar o carro, galera. Tem que chegar... Não, tem a prorrogação, a gente tem que chegar no ponto. A gente ultra tem que chegar no ponto. Vai, vai, vai. Se chegar, nós estamos lascados. Ô, eles se sentem você. Ô, aqui, aqui, eles estão aqui. Eu creio que era o meu time que tava fazendo alguma coisa. Não vai dar, Nilce. Já era. Acabou a prorrogação. Ganharam. Nossa, Leon, você jogou tanto. Você teve 10 abates. Você matou uma galera. E agora, pra recuperar a nossa honra, a gente vai jogar com o cara das torretas. Esse é o Thorbjork. Que que é torreta? Observe, Nilce. Observe. Com esse personagem, Nilce, você pode colocar uma torreta no chão. Não só isso, mas você pode fazer upgrades na sua torreta. Exatamente. O cara tá me perguntando, por que que você tá colocando isso aí? Você é retardado? Não, eu tô mostrando pra minha esposa, tá? Eu tenho que colocar isso no combate, eu sei. O cara perguntou isso mesmo? É, o cara parou e fez um gesto pra mim. Aqui, eu também sei fazer gestos, tá? Ó. Pronto, viu? É aqui que a gente vem e coloca a nossa torreta. Torretinha. Tem a moleque jogando indireta ali, você viu? Não, não. Ela falou, se todos cumprirem seu papel, a vitória está garantida. Eu sei o que eu tenho que fazer. Cuida do seu, tá? Que eu cuido do meu. Beleza, agora cadê o time deles pra chegar aqui? Eles vão chegar por trás, hein, Leon. Ah lá, começou. Começou, começou. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. A torreta já tá dando tiro. Atira mesmo, torreta. Manda bala nesse cretino. Vamos lá, torretinha. Confiamos em você. Cara, ela faz o trabalho por você. Sim, aqui, ó. Aqui, ó, tem um Winston ali, ele tá dentro do escudo dele. O escudo vai quebrar. Até ajuda a quebrar o escudo, tá? É a torreta que fez tudo isso? Aí, ó, a torreta. Ai, caramba. Não quebra minha torreta, não. Não quebra minha torreta, não. Não quebra, não quebra ela, não. A torreta, eu tenho que consertar. Tem a vida dela aí embaixo. Você conserta a torreta e ela atira. Ela tem 300 de vida. Só que eu preciso de alguma coisa agora pra me dar vida também. Tem vida aqui dentro? Tem vida aqui dentro? Quando você voltar, eles quebraram a torreta. Não, não, a torreta tá viva ali, Nilce. Aí, peguei vida. Aí, matei dois já. Matei dois, viu? Você não, a torreta. Não, não, conta pra mim. Conta pra mim. Foi tudo eu que matei, tá? Eu tava buscando vida. Enquanto eu vou buscar a vida, a minha torreta faz o serviço. Ali, os dois corpos caídos no chão que eu deixei. Caramba. Vai lá, torretinha. É muito bonito você vai lá, torretinha. Cadê a torretinha? Ah, é a torretinha. Manda chubo, torreta. Manda chubo. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tem alguém aqui, não. Aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Uh, morre. Não mata a minha torreta. Ele matou a minha torretinha. Mas você matou ele. Mas eu matei ele. Mas a torretinha morreu. Torretinha. A torretinha. Não, agora eu tô morrendo. Agora eu tô morrendo. Mata ele, torreta. Mata ele, torreta. Quanto de vida a torreta tem? Matou. Matou? Ela tá com 72 de vida. Eu quero uma torreta. Eu não, 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 não. Eu vim aqui recuperar minha vida. E a torreta fez o serviço pelo Leon, tá? Aqui, ó. Upgrada ela pro nível 2. Não, aqui. Ah, não. Mataram a torreta. Calma. Pronto, pronto, pronto. Ela tá muito exposta, eu esconde ela. Calma, calma, Nilce. Eu tô consertando ela, tá? Eu tô consertando ela. Você tá morrendo. Ela não vai morrer não, Nilce. Você vai. Eu tô consertando. Eu não vou morrer, eu tô vivo. Vai, vai. Eu não tô morrendo. Eu não tô morrendo. Vai, torreta, passa pro nível 2. Para de dar dano na minha torreta pra ela passar pro nível 2. Porque eu quero usar o especial. Porque eu usar o especial tem que dar nível 2. Cresce, torreta, cresce. Aqui, alguém me ajuda com a minha torreta? Obrigado, tá? Obrigado. Se alguém puder aí, deixar fazer minha torreta parar de tomar dano, eu agradeço. Eu não posso fazer isso. Eu acho que tem uma outra torreta atirando nela. Só que eu não posso parar pra ver. Aí, foi, 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 foi. Foi, foi. Não, não foi. Foi. Deixa minha torreta crescer, caramba. Tinha outro cara com a torreta dele. Ele usou o especial, eu não consegui. Briga de torretas. 30 segundos. A gente tá ganhando. Cadê? Monta uma torreta de defesa aí. Pronto. Aí, ó. Foi a torretinha. Aí, a torretinha. Ela é muito fofa. Tá, tá. Não, agora... Não, não, não. Para de, para de... Por que você atira em mim? Aí eu já tenho que ir atrás de vida. Eu já tenho que... Não tem ninguém pra curar no meu time. Tá? Não tem ninguém pra curar no meu time. Não sei, não. 7 segundos. Aí, batei mais um. Droga, eu tô matando a minha torreta. Vem aqui, torreta. Vai, torreta, você vai participar dessa vitória. Vai, torreta. Prorrogação, por quê? Por quê? Prorrogação, por quê? Vocês ganharam. Não, a minha torreta agora, ela tá... Ganhamos. Yes. Ganharam, ganharam, ganharam. O time... Olha quantos corpos no chão. Sobrou o leão e a torreta. Muito obrigado. Quantas mortes? 11. Todas pela minha torreta. Não. Pô, não. CDN, não. Abate da torreta. Abate da torreta. Não, vota em mim, galera. Vota aí, galera. Não, não. Ninguém quer saber dessa mulher. Não, eu matei todo mundo com torreta. 75% dos abates fora a torreta, velho. Por quê? Por quê? Não, mas beleza. A gente pegou a posição de stack, foi pra votação. Tô orgulhoso. Parabéns, meu. Tô orgulhoso da torreta, tá? Eu não fiz nada. Mas a torreta... Eu só matei a torreta. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo comemorativo de lançamento do Overwatch pra vocês. Não, é o Casa Blanca. Tem um avião indo pra Casa Blanca. O filme, sabe? Não esqueça aí de dar o seu joinha. A gente volta amanhã pra Vancouver. O horário normal do canal vai voltar. E não deixe de clicar aí na descrição pra ter mais informação sobre o Overwatch. O jogo tá muito bom. Tem vários mapas, vários modos de jogo, vários personagens, tudo liberado. E ele funciona naquele esquema que você paga uma vez, todas as DLCs são de graça. Tipo, você não compra o jogo agora e tem que comprar uma DLC daqui a três meses. Não, não, não. Tudo que sai de novo do jogo, já tá incluído. E pra galera que quiser um pouco a mais do jogo, tá disponível também a edição Orange. Se você comprar essa edição, você ganha coisas adicionais pro jogo. Tipo, skin, elementos novos pro Overwatch e também pros outros jogos da Blizzard. Então é isso, galera. Não esqueça de dar o seu joinha. Clique aí no link que tá na descrição pra ver mais informações sobre o jogo. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. E eu vejo vocês de Vancouver. Ficou bem interessada a moça ali atrás. Espetáculo no aeroporto. Tá? Tchau. Tchau.